O que é o deputado Alexandre Serfiotti? É uns 40 dias atrás, quando veio a falecer, o vice-prefeito Ailton assumiu a gestão municipal e está com o desafio de levar a prefeitura à frente. Estou aqui para agradecer os votos que tive na eleição passada e tenho convicção que Deus vai abençoar muito a cidade de Porto Real. E eu tenho certeza que vocês que me conhecem deste município possam saber que nós estamos junto com a deputada Alexandre Serfiotti lutando para ver Porto Real cada vez melhor. O que é o deputado Alexandre Serfiotti? O que é o deputado Alexandre Serfiotti?